Olá a todos, eu sou a Rita, sou profissional de saúde. Já acompanho o professor Wallace Lehman há alguns meses de forma online. Fiquei logo fascinada pelas suas meditações e pelas dicas que foi dando de acordo com os vídeos que foi vendo. Vim fazer o workshop sem saber muito o que seria a física quântica, mas durante este fim de semana consegui sentir e colocar em prática um grande insight das suas explicações e da sua parte teórica que nos conseguiu transmitir. Saio daqui cheia de vontade de colocar tudo em prática, tudo o que aprendi, porque consegui perceber que ao reprogramarmos, ao irmos de encontro ao que nós queremos, é possível, nós conseguimos atingir os nossos objetivos, consegui perceber que toda a nossa área familiar é muito importante para o nosso sucesso e isso deu-me uma grande vontade de me querer curar com os meus pais, que durante este fim de semana consegui fazê-lo, consegui falar com os meus pais de uma forma que até então não tinha feito e isso porque dentro de mim algo mudou, não foi fora que mudou, fui eu cá dentro que mudei os meus sentimentos e que o meu chip caiu e que realmente tive uma transformação interior. Por isso convido a todos, a quem se queira transformar e mudar a sua vida, atingir os seus sonhos, ter sucesso, seguirem o professor Wallace, porque o seu trabalho é verdadeiramente gratificante, por isso eu agradeço ao professor Wallace este curso, esta oportunidade e a todos os colegas que estiveram comigo, obrigada.